Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal de indicações pra vocês. Vocês que adoraram o meu último vídeo fazendo indicações na Amazon Prime, eu tenho encontrado vários filmes bem bacanas por lá e aqui eu vou indicar mais algumas coisas pra vocês. Alguns filmes que são mais populares, outros menos, mas são todos grandes obras, filmes muito divertidos de se assistir, alguns mais pesados do que outros, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa lista. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Cruz e se você ama cinema, se inscreve aqui no canal, toda segunda e sexta-feira eu faço vídeos analisando filmes ou fazendo indicações pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E é claro, se você já for inscrito, deixa aqui nos comentários qual é a sua indicação pra mim lá na Amazon Prime. No último vídeo vocês me indicaram filmes incríveis e alguns deles estão na lista aqui. Então essa aqui também é uma troca entre a gente. Vocês me indicam alguns filmes, eu indico pra vocês e assim a gente vai enchendo a nossa vida de excelentes filmes que a gente pode encontrar em vários streamings e no caso do vídeo de hoje, na Amazon Prime Video. Então, bora pro vídeo. A primeira indicação que eu quero dar pra vocês foi justamente um filme que eu vi sendo indicado a rodo no último vídeo pra mim, que é o Projeto Flórida. Projeto Flórida é um dos filmes mais sensíveis que eu já assisti, é um filmaço, é um filme que traz uma perspectiva diferente de um lugar que cresce muito no imaginário do brasileiro, né, que é a Disney. O Projeto Flórida conta a história das pessoas que moram ali na Flórida, mas não são as pessoas que têm acesso aos parques, pelo contrário. Elas moram ali numa espécie de projeto, que é um hotel, é um motel, é diversas coisas. É um lugar rodeado de pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e ali tem pessoas de todos os tipos. E a gente acompanha tudo isso pela perspectiva das crianças, o que é muito bonito. Tem um vídeo do canal Nerd Writer em que ele fala sobre esse filme inteiro passar praticamente 85% do tempo na perspectiva das crianças. Então a câmera sempre tá no ângulo das crianças, nós vemos tudo através do olhar delas. E por mais que elas não sejam crianças inocentes, ainda existe um lugar muito lúdico quando a gente tá falando da perspectiva de uma criança. E Projeto Flórida fala sobre uma situação extremamente precária, difícil, é bem denso e dramático acompanhar a vida e a situação daquelas pessoas. E aí o diretor tem essa escolha fantástica de acompanhar através do olhar das crianças. Então esse é um filmaço, gente. Eu recomendo mesmo que vocês assistam Projeto Flórida. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Próxima indicação pra vocês é o filme Rush, No Limite da Emoção. Tem essa tradução aí nacional. Esse filme é muito legal pra acompanhar a história de rivalidade entre o Nick Lauda e o James Hunt. Eu particularmente sou um grande fã de esportes. Eu gosto muito da mentalidade por trás dos esportes, eu gosto muito da rivalidade. Eu sempre acho que a gente pode aprender bastante com essas histórias. E a Fórmula 1 é um universo fantástico, é um universo fascinante. Inclusive na Netflix tem uma série documental sobre a Fórmula 1, que é incrível que fica aqui a minha recomendação pra vocês. Mas no caso aqui a gente tá assistindo uma ficção que é muito boa. A história do Nick Lauda é surreal, gente. Esse cara, ele passou por um acidente de quase morte, isso transformou completamente sua vida. E fica aqui minha recomendação pra vocês, Rush é um ótimo filme. Próxima indicação é pra quem gosta de história. É o filme A Queda, que conta as últimas horas do Hitler. Esse filme ficou muito famoso por ter virado um meme, aquela cena do Hitler gritando com as pessoas. Mas eu realmente recomendo pra todos vocês. É uma interpretação fantástica do ator fazendo Hitler. E a gente vê como foi a queda do Reich, qual era a mentalidade por trás da cabeça daquelas pessoas. Como elas não se renderam e não estavam muito preocupadas com o povo. Mas também como elas foram eleitas pelo povo. Então é sempre interessante revisitar a história. Esse filme é baseado na história da secretária do Hitler, de uma das secretárias do Hitler. Que ela conseguiu escapar ali e ela contou essa história. O filme até começa numa forma mais documental. Com ela sendo filmada e contando um pouquinho da história dela. E depois nós vamos pro filme em si. É bem interessante, é óbvio que é pesado. Afinal de contas nós estamos falando de um filme sobre o nazismo. Mas fica aqui minha recomendação pra vocês. Eu particularmente amo história e gosto muito de ver filmes que retratem ela. Acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa a mais com filmes como esse. Outro filme que eu indico pra vocês é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que está por lá. Eu particularmente não sou um grande fã desse filme, né? Tem muita gente que ama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Mas eu não deixo de reconhecer o sucesso desse filme. Eu não deixo de reconhecer a qualidade dele. Eu sei que existem filmes em que a gente acaba não se conectando tanto com a obra. Mesmo ela sendo muito boa. Esse filme aqui conta a história de um homem que quer apagar da sua memória uma relação com uma mulher. Ele se apaixonou por ela. O filme se dá em um universo ficcional. Onde as pessoas podem apagar memórias dolorosas da sua cabeça. E é claro, existem consequências pra isso. O filme é bem poético. Os atores estão incríveis. Eu particularmente não sou tão fã assim. Mas eu reconheço que é um filmaço. E ele tá lá pra vocês assistirem. Então se você ainda não assistiu o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Fica aqui a minha recomendação pra todos vocês. O próximo filme é A Chegada. Tem até vídeo aqui no canal. Eu amo esse filme. É uma das melhores ficções científicas lançadas nos últimos anos. Conta a história de fato da chegada de alienígenas no mundo. É com uma linguagem diferente. E nós precisando nos comunicar com eles. Sendo que muitas vezes não nos comunicamos nem mesmo com nós mesmos. Como espécie. Então é um filme que traz uma questão muito interessante sobre a comunicação. Sobre a linguagem. Sobre a falta de conexão muitas vezes que nós temos. E das possibilidades que teríamos se de fato conversássemos. Se entrássemos em diálogos. Se existisse uma mentalidade mundial diferente. Então é um filme que coloca muitas coisas em xeque. Fora que ele é um filme com uma sacada muito legal. Uma sacada atrás da outra. É um filme muito bem dirigido pelo Denis Villanue. Então fica aqui a minha recomendação pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O próximo filme que eu indico é O Despertar de um Homem. Esse filme é legal pra quem é fã do Leonardo DiCaprio. Porque foi um dos primeiros trabalhos importantes do ator. Ele tá aqui participando do primeiro filme dele com o Robert De Niro. Eles vão trabalhar juntos agora com o Martin Scorsese. Estão no processo de gravação, se não me engano. Ou pré-produção do próximo filme deles juntos. E foi justamente o Robert De Niro que apontou o Leonardo DiCaprio como um futuro talento. Eles fizeram o teste juntos. O Leonardo DiCaprio até conta essa história. Que ele precisava fazer alguma coisa pra se destacar. Ele tava fazendo a cena com o Robert De Niro no teste. E ele deu um grito pro Robert De Niro. E todo mundo em volta dele começou a dar risada. Ele achou que ele tinha estragado uma grande oportunidade. Mas aí o Robert De Niro, daquele jeitão dele, virou pro Leonardo DiCaprio e disse... Ah, muito bom, muito bom. Gostei. E foi o Robert De Niro que disse pros produtores, pro diretor, pra contratarem o DiCaprio. Então é muito legal essa história. O DiCaprio sempre foi um excelente ator, desde criança. E esse aqui é um excelente filme. Pra quem é fã dele, pra quem quer ver essa história, fica aqui a minha recomendação. A próxima dica que eu dou pra vocês é do filme Trama Fantasma. Que é o último filme lançado pelo Paul Thomas Anderson. Quem acompanha aqui o canal sabe que esse é um dos meus diretores favoritos. Trama Fantasma é, teoricamente, o último filme do Daniel Day-Lewis. Que é um ator sensacional. Um ator que já ganhou diversos Oscars. E ele tá incrível aqui nesse filme. É um filme meio surreal. Conta a história de um designer de roupas. Que se apaixona por uma mulher. Essa mulher quer a atenção desse homem. Mas a relação deles é muito estranha. Ele é um cara metódico, chato. E aí, a gente vai acompanhando essa relação estranha entre os dois. Essa relação de amor completamente doentia. E é um filme muito bonito. É um filme maravilhoso. O Paul Thomas Anderson sempre faz filmes incríveis. Nesse caso aqui, ele até foi o diretor de fotografia do próprio filme. E tem uma estética maravilhosa. Um ritmo maravilhoso. Eu adoro esse filme. E tem um vídeo aqui no canal analisando uma das cenas. Mas eu recomendo que vocês assistam primeiro antes de assistir a análise. Então fica aqui a minha recomendação pra vocês. O próximo filme que eu recomendo também é um filme estranho. Que é O Sacrifício do Cervo Sagrado. Dirigido pelo Jorgos Latimos. Diretor de A Favorita. Que foi mais reconhecido recentemente por A Favorita. Que foi indicado ao Oscar. Esse é um diretor que ele tem uma perspectiva muito pessoal. É um diretor muito autoral. Eu gosto bastante do trabalho dele. Por mais que os filmes dele muitas vezes saiam do convencional. Não façam tanto sentido. Ele busca não explicar muito. Tem muitos simbolismos dentro dos filmes dele. Eu acredito que ele seja um diretor muito interessante de se acompanhar. O Sacrifício do Cervo Sagrado é um filme bem misterioso. É um filme instigante. Eu gosto bastante da obra. Fora que ele tem uma qualidade absurda. O filme conta a história de um médico que vive uma vida normal com a sua família. Peculiar, digamos assim. Um normal peculiar. Não existe nada muito normal nos universos do Jorgos. Até que uma criança que é um filho de um ex-paciente desse médico. Começa a conversar com ele. Começa a acompanhar esse médico. E entrar cada vez mais na sua vida. Então é um filme bem surreal. Tem coisas bem interessantes. Para quem gosta de filmes nessa pegada. Para quem gosta desse diretor. Fica aqui a minha recomendação. Ele também dirigiu A Lagosta. Que é um filmaço. Então fica aqui a recomendação para vocês. A próxima dica é o filme Lady Bird. Que foi dirigido pela Greta Gerwin. Que é uma excelente escritora, diretora. Atriz. É uma baita artista. A King Lady Bird foi o primeiro filme dela. Ela também dirigiu depois Adoráveis Mulheres. Que é um filmaço. É um filme que conta essa transição da personagem principal. Da adolescência para a vida adulta. Essa transição complicada. A relação com a mãe. É um filme muito bonito. É um filme muito humano. É um filme que depende muito das atuações. Eu adoro particularmente filmes assim. Filmes que baseiam-se muito no diálogo. Na boa interpretação. Esse foi um dos filmes que mais ganhou destaque nos últimos anos. Foi um filme que trouxe a indicação ao Oscar. De direção para a Greta. Uma coisa que acontece pouco infelizmente. São diretoras sendo indicadas ao Oscar. E essa obra aqui é incrível. Se você não assistiu ainda. É um daqueles filmes bem gostosos de assistir. Sabe? Que tem uma poesia por trás da relação ali. Daquelas personagens. Então fica aqui a minha indicação para vocês. E a última dica do vídeo de hoje. É o filme Atami. Filme dirigido pelo Almodovar. Que é um diretor fantástico. Eu acho ele incrível. Tem um vídeo aqui no canal. Falando sobre como ele faz os seus filmes. É um dos melhores diretores da sua geração. E ele está aqui ao lado do Antônio Bandeiras. Acho que foi o primeiro filme que eles fizeram juntos. Eles voltaram a trabalhar agora com o Dor e Glória. Que é um filmaço também. Fica a recomendação aqui para vocês. E Atami é um filme muito maluco. Esse filme conta a história de um homem. Que para conquistar a mulher que ele ama. Ele decide sequestrá-la. É um clássico do Almodovar. Que consegue criar esses personagens e histórias caóticas. Em um nível muito acima da realidade. Ele gosta de pegar personagens completamente fora da casinha. Personagens malucos. É um diretor incrível. Eu acho que ele tem uma proposta maravilhosa. Tem vários filmes dele na Amazon Prime. Então fica aqui a minha recomendação para vocês. Um diretor espanhol de altíssima qualidade. E a dica é essa por hoje pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Não esqueçam de se inscrever. E até o próximo vídeo.